Aí é muita moral, chefe Olha parceiro, tu pega a visão Olha, eu sou sujeito, óbvio Aqui tu não tá ligado, mami MC sem nome Eu tô na roda de funk E é mó satisfação Diretamente do final feliz do complexo Chapadão Olha, só vou te falar Olha, só pega a visão Mas o guerreiro que falou Que o Chapadão tá de virar Que peita, peita, quadrilha Peita, peita, quadrilha Mas o guerreiro que falou Que o Chapadão tá de virar Que peita, peita Mas essa é a tropa do bobo Essa é a tropa do Alexandre Peita, peita A roda de funk Peita, peita A atividade eu tô no escuro E no dedo é mesmo Oi, só do bloco da manilha Final feliz, aê Vai o treze Oi, na prazia A gente tá Já bem melhor É, Bc Uma satisfação, dona rapaziada Só queria deixar bem claro aí Muita gente fala Pá MC sem nome Cara não tem nome Qual parada é essa aí? Pra quem não tá ligado DJ Luan do final feliz Agora fazendo os corres MC sem nome Muita gente Não sabe o que nós passa lá, né mano? Tá na comunidade Tá lá Acha que nós é envolvido com alguma coisa Mas não Nós tá fazendo apenas um trabalho lá, né mano? Quantas vezes nós já cantou Já tocou e pá No nosso ouvido E nós Vc tá ligado Tá ligado, chefe? Aí Mas o papo já foi dado Avisa lá por mandado Já que eles quer caô O chefe já tá bolado Vacilação, senhorose Mancada, injudaria Malsandade dos amigos Saudade, mano, Bruninho Saudade, mano, Neguinho Saudade do mano, Kiko Do MK e do Guinho Fulim Boa Vai tomar no cu Aode Essa vai dar venda no YouTube, hein Olha só, te dou um papo Mano, pega a visão Vou deixar um pate-abraço Pra geral do Chapadão Eu não posso me esquecer Eu não tô de bobeira Os cria do PE E do Beco de Anchieta O papo é reto Eu vou te falar No morro da mina Tá ligado, é a nós que tá Valeu, mano, cofim Eu falo porque eu posso Valeu, MZ E o sorriso, Ronaldo Não posso me esquecer Vou te dizer Relíquia da Galinha Meu parceiro DJ G O papo é reto Eu vou mandando sem gracinha Mudar só um pouquinho Um pouquinho de puta Essa é a braba Posso lanchar, essa? Pode quebrar? Vai, 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 vai Novinha do PE Que tá usando aparelho Novinha do PE Que tá usando aparelho Bota a mão na Bessitura Pode pipa de Agora mamar Me mamar Me mamar Que eu sei Agora mamar Me mamar E aí, pega Agora mamar Eu me tinha quebra? Essa é a nova brincadeira Sem nome mandar paela E tu vem voltar de funk Vem brincar de pique Pega Tu pega no meu Que eu pego na ta de Tu pega no meu Que eu pego na ta Olha só Te dou um papo Pega a visão Valeu mano Alexandre Foi maior satisfação O papo é maneiro Eu não tô de caô Valeu mano Vc Novinha Valeu Bobô O papo é que é reto Então se liga na parada Um forte abraço Pra toda rapaziada O papo é reto Sem neurose Sem caô Quem gostou Dá minha parinha Bate palma Por favor Eu não tô de caô